Hello, é assim, a fazer vlog, porque eu acho que os que lembrassem é fazer um vlog só para eles. Se vai ser interessante para toda a gente, probably not. No entanto, eu achei que queria e gostaria de registar este momento, não para fazer perraço a ninguém, porque obviamente, eu sei que muita gente tentou bilhetes e não conseguiu, nós também quase não conseguimos, por isso é que estamos a ir ao último dia. Mas, eu quero ter registado no meu canal este momento, porque a primeira vez que eu fui ao School of Play não há qualquer tipo de registo, acho que há tipo uma foto, eu tenho a pulseira, vai, é a minha prova. Eu acho que, como eles estão quase a acabar, segundo eles, é preciso registo, eu quero um registo no canal, neste momento, é uma cena bem fixe, é uma cena que eu quero fazer, este é o vlog de School of Play. Estamos neste momento, não sei onde é que nós estamos. Estamos ao pé do cartacho e eu vou fazer a minha maquilhagem, muito rápida, mas eu vou fazer, ou seja, eu fiz um release de uma maquilhagem com o Instagram, a dizer que a maquilhagem é que ele vai para o School of Play, e agora não vou levar nada aqui, ainda vou-vos explicar, é que ontem apareceu uma pergulha gigante aqui na ponta do lábio, deixe-me mostrar-vos. Mas, acho que vocês conseguem a ver aqui, reparem, este vulcão aqui, eu, não faço o que eu faço, mas eu reventei este vulcão hoje de manhã e agora está isto tudo a doer-me imenso e está super inchado, mas já, está-me a doer, então acho que é melhor não pôr nada à volta da boca, nem base, nem batom, nem nada, não vai isto piorar, sinceramente não me apetece nada ficar com uma daquelas maquilhas de ponta branca na ponta da boca, porque isso é nojento e as pergulhas da boca doem-me imenso. Portanto, olhem, vou só, dou um jeito às minhas esbrancelhas, literalmente estou a pôr gel da Ico, aquele eyebrow gel transparente, as células ficam assim para cima, depois vou pôr uma máscara de posteiras à prova de água, vou pôr a da Xiglém, porque é daquelas que resiste a tudo e é certo e sabido que eu vou chorar, certinho. E é isto, estamos a ir para Coimbra, ainda vamos almoçar no Alman Shopping e eu vou-vos mostrando e vou-vos mostrar, obviamente, também o concerto. Óbvio que, a partir de certo ponto, o vlog não vai ser muito interessante, porque não vou ter muito para dizer, a não ser, estamos à espera dos coldplay, mas vou-vos mostrando o que eu puder e espero sinceramente que consigamos a um longar e embora. Não sei, não quero tirar as grandes expectativas. Anyway, se algum de vocês desse lado foi a fazer descalculer, comentem em baixo se aquele dia que foram, se gostaram, se não gostaram, se foi a primeira vez, se não foi a primeira vez. Nós vamos à segunda vez, eu a primeira vez vim em Madrid e eu, na verdade, vi-o pela primeira vez no Porto, no Estadio do Tragarão, no mesmo ano. Na mesma semana, não é verdade? E pronto, e estamos muito entusiasmados com o Coldplay The Best e temos estado a ouvir Coldplay o caminho inteiro. Só parámos agora, literalmente, por causa dos copyrights do YouTube. I love it. Very exciting. Agora pôr um time-lapse eu a maquilhar e falamos quando chegamos em Coimbra. Portanto, até já. Quero só partilhar convosco que, primeiro, segundo, estamos a apreciar a chuva, inacreditável que está. Está a chover e não é pouco, como conseguem ouvir. Portanto, eu estou um bocado preocupada porque eu sou aquela pessoa que apanha um bocadinho de chuva e fica doente logo. No ano passado, nós falamos ao Rock in the Hill Virus Muse e estava assim a chover e teve a chover com o ser de todo. Foi, tipo, nem duas horas à chuva e eu, no dia seguinte, estava cheia de febre e, desde então, fiquei, tipo, doente durante um mês. E, portanto, não está a agradar nada esta chuva este tempo paveroso. Quantas horas vamos nós ficar à espera à chuva? Ponto 1. Quanta chuva vamos nós apanhar? Ponto 2. Já para não falar que eu estou preocupada com as minhas idas à casa de banho. Ontem, no concerto de ontem, hoje é 21. Eu acho que não vos tinha dito, hoje é 21. É de mim. É o último dia, desculpe, não é? E ontem eles tocaram uma das minhas favoritas, que é a Charlie Brown. Portanto, eu estou um bocado triste por nós irmos hoje e não termos ido ontem. Mas não dava para ir ontem. Porque eu queria ouvir a Charlie Brown ao vivo. Eu sei que está só estranho eu estar com umas caras bestanas e que as florenceiras e não tem mais nada, mas é assim, vamos lidar, porque esta gargulha não está a colaborar. Se eles tocarem a Charlie Brown, não sei se vão repetir, sinceramente, mas se eles tocarem a Charlie Brown, fiquem a saber que esta pessoa vai ficar muito feliz. Every year is a wonderful. Yes. We wait. We wait. Actually, for gamey, no, that was... We wait. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?